Bem-vindo a mais um Marca Registada, hoje com os comentários de Pedro Diniz e o professor de Marting, que diz que tem. Depois de Super Size Me e de Where in the World is Osama Bin Laden, o documentarista Morgan Spurlock centra as suas atenções no mercado publicitário com The Greatest Movie Ever Sold. Procurando expor a prática de product placement no cinema, o realizador decidiu explorar a ideia de fazer um documentário financiado na sua totalidade por marcas anunciantes e conseguiu, já que vendeu a obra, a 15 empresas. The Greatest Movie Ever Sold tem estreia marcada para 22 de abril nos Estados Unidos e estará em Portugal no final deste ano. So what I want to do is make a film all about product placement, marketing and advertising where the entire film is funded by product placement, marketing and advertising. The goal of this whole film is transparency. You're going to see the whole thing take place from beginning to end. Morgan is an idiot and he thinks all of Americans are idiots and all the people who sponsored this film are idiots. Ultimately what we want to try and do is create what is the Iron Man of documentaries. Everything from top to bottom is branded from beginning to end. First time ever documentary with collector cups. We're going to be on that like a wet t-shirt. Is there a plot? Liz, this is the movie right now. I think the thing to do is go get a client. Can we please get main and tail to be the sponsor? One of the words that you would use to describe ban. Ban is blank. Oh, that's a great question. You will never put more than your average Joe on a billboard ever. What if we loaded it with nudity? Yes, that would help. We want to sell the above the title sponsorship for a million dollars. Is it going to be a homeowner play? Does a million dollars come with a hundred percent guarantee? For me, yes. And we're in. Out of this film, they come, they transform, corporatize Morgan Spurlock. That's your challenge. Well, have you got a pair of these? With product placement, what do you think should be done? There should be some little pop-up that comes on and says advertised. It could be a scroll at the bottom, it could be a little pop-up, whatever. At the moment people are being advertised to, they should know they're being advertised to. What you have now is artists partnering up with different brands to kind of get that extra push. Sell, sell, sell. Home Wonderful presents the greatest movie ever sold. Where should I be able to go where I don't see one bit of advertising? To sleep. What do you think is the new challenge of this documentary? What do you think is the new challenge of this documentary? Aclamado by many, criticado by many others. What can you expect from this documentary that will focus on the publication? The product placement is used in many films and series. What can we expect here, not even if it will be positive or negative? Sinceramente, I don't know. Até porque os documentários anteriores foram sempre feitos na perspectiva do exagero e do carregar determinadas situações. I'm going to remember that it's only a question of eating hamburgers during a month, a month and a half, every day. The Super Size Me. The Super Size Me. E, portanto, naturalmente algo completamente desfasado daquilo que será uma alimentação equilibrada. Portanto, agora aqui também não sei se vai pelo mesmo exagero na dose, nomeadamente na dose de product placement a certa altura, se o filme vai ser inundado de product placement do princípio pelo fim e, portanto, que acabe por um pouco a nuia ridículo, há algum exagero que comece a haver também neste domingo. Ainda assim, ele já conseguiu pelo menos 15 marcas. Estas 15 marcas, de certa forma, é um risco, não é? Porque, portanto, pode ser positivo como pode não correr assim tão bem. Sim, é um certo risco, naturalmente que as marcas ao entrar para o filme também conhecem mais dados do que nós conhecemos e, portanto, sabem o que é que estará em causa e não acredito que passem o cheque completamente em branco e, portanto, é natural que tenham medido a exposição que vão ter com as associações positivas ou negativas que poderão haver a elas pelo facto de estarem ligados aqui ao filme. Não sei exatamente qual é que é o enredo. Em relação ao product placement, já começa a acontecer em algumas produções portuguesas, mas ainda temos muito para aprender, sobretudo com os exemplos norte-americanos. Sim, eu acho que o product placement também aparece em virtude dos novos temas que permitem que o consumidor escape, muitas vezes, à publicidade, no sentido em que ele pode evitar ver publicidade. E, portanto, as marcas, isso de consequência que têm é que diminui o valor da publicidade. Também temos um outro fenómeno, que é um fenómeno de expressão cada vez mais por canais e por sites de internet, etc., e, portanto, dificuldade de apanhar um target e o product placement corresponde a colocar as marcas num contexto que é um contexto mais real. Não se podem, enfim, passar, muitas vezes, determinadas associações e determinadas mensagens que a publicidade permite passar, mas têm a vantagem de colocá-las em situação real e vividas e preferidas, muitas vezes, por aqueles que são os ídolos dos espectadores. De uma forma um pouco mais discreta. Nós, por cá, teremos que esperar ainda por setembro para ver o que é que este filme nos vai trazer. Vamos, então, agora para o segundo tema de hoje. O YouTube pretende dissociar-se da imagem de site que abriga produções de vídeos amadores. Segundo uma informação avançada pelo Wall Street Journal, com o intuito de competir com emissoras televisivas, será modificado o interface do site e criada uma programação própria. O site pretende explorar as transmissões de canais de televisão por streaming, uma área que tem crescido de forma significativa. O renovado YouTube terá pelo menos 20 canais dedicados a conteúdos próprios, com temas como arte e desporto. Numa fase inicial do projeto, serão investidos 100 milhões de dólares, mais de 69 milhões de euros. Professor, é que é uma inovação para o YouTube, que no fundo até agora foi de filmes completamente gratuitos e que não tem nada a ver com aquilo que pretende ser a partir de agora. Nós estamos a assistir cada vez mais a uma convergência em relação às plataformas tecnológicas. O YouTube foi feito numa perspectiva de internet e de computador, mas também está a chegar agora a uma nova geração. E é um formato que poderá continuar a ser consumido em portátil, mas poderá também ser consumido em smartphones, poderá ser consumido em tablets ou poderá ser consumido em televisões mais tradicionais. Portanto, e esta, penso que é sobretudo aqui a tendência, é para poder haver aqui uma capacidade de chegar às televisões tradicionais, aos formatos maiores. E, portanto, aí os filmes de maior dimensão, os conteúdos de outra dimensão, também serão uma forma do YouTube se poder afirmar por essa via. E aí entra em competição a uma escala planetária, tal como faz neste momento, relativamente a filmes e outros canais de televisão e o impedimento do país. E não pode ser um pouco perigoso esta concorrência para os canais de televisão, nomeadamente? Ah, claro, esta questão de estarem ao abrigo da concorrência já passou e, portanto, isso significa que em cada país podemos ver chegar por esta via, que é uma via que muitas vezes os canais tradicionais não estavam preparados e não estavam a pensar nela, chegar a concorrentes com uma abordagem bastante, para já, bastante global. Até porque os canais temáticos, normalmente, têm uma plataforma que é paga, não é? E, neste caso, com o YouTube, provavelmente, ainda não se sabe muito bem o formato, mas, se pelo menos for como até agora, será completamente gratuito. Portanto, isso será uma forma bastante inovadora. E concorre com as televisões por cá, por outro lado? Claro. Em relação à internet, pode também mudar aqui a forma como usamos o computador? Com todas estas novas tecnologias que já falámos aqui, o tablet, os smartphones? Sim, acho que sobretudo nesta perspectiva da convergência e de não haver aqui grandes diferenças entre os diferentes formatos de emissão e os diferentes formatos de recepção. E, portanto, estas tradicionais barreiras entre um lado e outro estão também a bater-se. Para o consumidor, é bom ou é um excesso de informação? Não parte do princípio que haja excesso de consumidores. Tem mais oportunidades de seleção e ele vai fazer, naturalmente, a seleção que achar mais conveniente. Passemos, então, ao último tema de hoje. E se o Facebook pode rapidamente espalhar uma notícia ou campanha, também pode ter perigos. A candidatura de Fernando Nobre às legislativas pelas listas do PSD motivaram muitas críticas ao presidente da AMI no Facebook. A chuva de críticas na página do Facebook de Fernando Nobre foi suficiente para a equipa decidir pôr um ponto final na presença online. Foi ali que o ex-candidato à presidência da República e agora deputado e presidente do Parlamento pelo PSD confirmou que tinha aceito o convite de Pedro Passos Coelho. Temos aqui mais uma situação constrangedora através do Facebook, que continua a ser uma ótima forma de espelhar rapidamente uma notícia. esta forma de gerir aqui a sua imagem política e agora cada vez mais visível de Fernando Nobre foi uma boa opção? Não, penso que não. É assim, para já ele é só candidato, não é ainda líder do Parlamento. É candidato a líder do Parlamento. E pelo que já se viu, dificilmente lá será, não é? Não sei, isto daqui até lá ainda vai muita água passar por diversos pontos e portanto é difícil prever, acho que eu neste momento, o resultado das eleições. Agora, ele pode retirar a página do ar, mas não pode retirar todos os comentários que irão ser feitos a partir de agora, sobre a sua opção. De retirar a página. Sobre a sua opção e sobre a sua opção de retirar a página. Ou seja, isto é tapar um buraco, um barco que está a meter água, mas o barco está a meter água por muitos buracos. Portanto, não é por aí que ele pode resolver, porque naturalmente vai haver centenas de páginas, de blogs, de fóruns, onde esta questão está a ser comentada neste momento. E isso, portanto, o Fernando Nobre não pode fazer nada. Portanto, penso que não acaba por não resolver nada substancial com esta retirada. Não foi uma boa opção de Martim. E há aqui uma regra, um bocadinho de etiqueta nestas coisas, que é quando as pessoas são criticadas, não terem esta postura. É uma regra de etiqueta em termos da NET. E, portanto, acho que foi até, pelo contrário, acelerar aqui o movimento de crítica e fragilizar a posição dele. Inclusive, agora, das razões políticas da justiça ou não justiça da sua opção. Claro, e não era tudo isso que estava em causa. Professor, muito obrigada pelas suas explicações neste Marca Registada. Nós voltamos, ainda esta semana, com mais Marcas e Publicidade para si. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho